salve moço salve seu caveira que bom tá aqui com o senhor de novo graças a deus graças a deus vamo lá vamo trabalhar aí seu caveira depois do nosso último programa tivemos aqui duas pessoas fazendo perguntas pro senhor posso começar o programa com as perguntas dela pode sim vamo lá vamo ver ok eu vou começar com uma pergunta que eu achei mais relevante aconteceram alguns terremotos aqui no nosso plano material e foram muito próximos e muito recentes o senhor pode falar um pouco a respeito deles eu tava até conversando com o seu menino sobre isso a pouco tempo é não foi à toa não ele se dia viu aí o um de nós aí que falam nesses vídeos aí falando e aí na hora ele lembrou de mim né eu também falei isso aí depois você reclama que a europa fique mais d'água e essas coisas todas na verdade não não é uma previsão não é só efeito colateral da vivência de vocês entende efeito velho dele tá me vendo aí perfeitamente seu caveira por favor continue preto velho dele falou uma vez que que se não fossem esses seres intraterrenos aí e outros também né nós também fazemos parte mas alguns seres tem vamos dizer assim uma atuação maior como o povo da fraternidade branca né essas conhecidas frotas galácticas arcanjo entre outros são consciências é que atuam segurando a onda da terra sentido energético abrandando sabe abrandando essa energia negativa que nós mesmo gerando geramos sim sim aí preto velho dele falou que acho que se eu não me engano é um dia se acho que é um dia se todos vibrassem no amor na imandade na compaixão com o outro na caridade em si a já ia ser uma grande valia para a terra sabe e aí eu vou perguntar uma coisa vocês é no final de ano o mundo todo para né para comemorar a virada do ano e vocês já pararam para pensar na na atmosfera como é que fica vocês abraçam gente na rua que vocês não conhece vocês falam com quem vocês não conhece tá todo mundo desejando bem tá todo mundo desejando que sonhos se realizem prosperidade essas coisas todas tá todo mundo vibrando bem né moço sim e no dia seguinte se esquece tudo isso a grande maioria na verdade que não é todo mundo né onde também vão para a farra né ou continuam fazendo as mesmas coisas simplesmente poderíamos estar adotando um pouco mais daquela postura cristã que é adotado em uma noite para tentar manter um uma elevação uma melhoria do da da nossa situação vibratória aqui simplesmente com uma mudança pequena de atitude já ajudaria muito né seu cabelo sim sim a todos o que você faz aqui reflete do outro lado reflete um monte de coisa vocês querem vocês querem acabar com diversas coisas né aí eu falo dos que defende causas e os que são hipócritas porque defende causas também de alguma coisa seja eu não sei qualquer situação mas por exemplo defende questão de trabalho infantil ou de pedofilia e aí o mesmo hipócrita quando tá sozinho corre para as suas pornografia qual é a energia que ele tá gerando pro planeta né hipocrisia que ele tá a hipocrisia dele tá mostrando uma máscara mas tá vibrando uma coisa diferente sim aquilo ali que ele faz é escondido achando que ninguém sabe só vai alimentar a pedofilia que de repente ele combate mas a gente você não tem ideia do poder que vocês tem poder da energia que vocês são vocês são deuses eu falo muito de oração que não funciona porque pra vocês não funciona Mateus fala disso Que você pedir, se acreditar Vai receber Mas vocês estão muito longe de acreditar Porque se acreditar exige 100% de crença E quem tem 100% de crença Não ora, não pede Não faz entrega Não acende vela Entende? Vocês estão no nível Que oração não adianta de nada Eu demorei para entender Mas sua visão Agora eu consegui compreender Sua visão no total quanto a isso Entende? Se você atingir esse nível De ser o seu co-criador Do pedir e obter ex Você tem que trabalhar um monte de coisa Você tem que se deixar de se ver Como apenas um ser humano Você tem que quebrar Suas crenças Suas bengalas Suas formas de viver Sua mesmice Você tem que movimentar suas energias É muito complicado para vocês É um passo Por isso que eu disse Que não será numa encarnação só Mas já pode ser o início Como eu falei do agora Porque vocês tem dúvida Sim Diversas coisas Fazem vocês ter dúvidas E é só tentando E errando Que vocês vão se conhecer Vão aprender Porque não é uma matemática Não tem uma ciência exata O ser humano Não existe Para vocês Uma ciência Da reencarnação humana Em doze capítulos Não É vivendo e aprendendo É você nesse processo Consigo mesmo Vai surgir o primeiro erro Ou o primeiro medo Eu ia falar medo Mas tanto faz Pode ser também um processo De vir a acertar Vim a melhorar E ali naquele primeira Coisa que vai Contra o que você está querendo Não se desespera Não se Não bata o pé Não desista Avalie Dá um presente Que Deus está te dando Para se conhecer Ó Você ainda não tem 100% de certeza Que você está apegado A esse tipo de pensamento aqui E aí dali E você começa a avaliar Aquele tipo de pensamento Vocês são como A crença de vocês O sistema mental de vocês O modo que vocês funcionam É como se fosse uma malha Com diversos pontos ligados Entre si E aí Basta às vezes Um que está ali embaixo Você tirar só um pontinho daquele Você quebra essa malha toda Aí vocês tem que se esforçar Para achar esse pontinho Porque achar esse pontinho Causa dor Porque esse pontinho aí É pisar o ego No chão Botar ele ali no cantinho Bem no lugarzinho dele E não é todo mundo Que está preparado não Verdade Aliás Isso deve ser muito difícil Dependendo do grau De consciência da pessoa Até mesmo Quem tem Já tem certa consciência Já se torna um pouco complicado De abandonar Certas coisas Não é? É Então por isso Que eu falo do agora Porque A primeira coisa Para você conseguir Conseguir algum estado Ou alguma coisa Seja lá o que for É você Não querer aquela coisa Faz sentido É O Tranca Rua Explicou isso para ele Outro dia Alguns já tinham falado Isso para ele Outro dia A Mulamba Também usou um exemplo Diferente A Mulamba Falou que Quando você está aqui Preso ao passado Alguma coisa Mal resolvida Né? É É É como se você Tivesse preso Numa corda Naquele ponto E essa corda É Apoiada Segurada Segurada Aumentou o peso Essa corda Diversas coisas Diversas Participações Tanto de encarnado Principalmente dos desencarnados Dos seus desafetos Porque hoje Vítima Moço Ontem foi Algoz Né? Sim Então Você não sabe Quantos inimigos Vamos dizer assim Você deixou no astral Nem quantos amigos Você tem Também no astral Quando você evolui Você leva uma Uma grande Quantidade De consciência Junto com você Inclusive nós Seus guias Então Quem não quer Te ver bem Espera esses momentos Que pra eles é interessante Aí ele usou esse exemplo Larga essa corda Porque essa corda Tá ficando muito pesada E vai ficar mais pesada Porque tem muita gente Que não quer ver você Pra frente Hum Entendi Ele conseguiu entender Aí depois O Trancarro Explicou uma coisa Que ele foi procurar Sem saber Ele foi procurar E achou uma coisa De física quântica Chamada Não sei o que lá Zenão Né moço Efeito Efeito Zenão Efeito Zenão Essa eu não conheço Zenão 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 Hum Aí Ele falou assim Caraca Trancarro Sabe de física quântica Trancarro Eu disse pra ele Que Você Pede aqui Que você pediu Tá seguindo Uma direção E você Tem que parar De pensar nisso Porque se você Pensar Ela volta Da onde tá Pra você E aí Volta a seguir Novamente Ou seja Você atrasa O processo Quanto mais Você pensar Numa coisa Por isso que eu falei É a primeira Condição Para se Querer Alguma coisa É Não querer Esquecer Deixar pra lá Você Atrasa A vinda Dessa coisa Entendi Então volta Não volta Pro seu peito Foi esse exemplo Que ele deu Ou seja Você larga No universo E aquele pedido Vai Se você Lembrar Ele volta Ou seja Tudo aquilo É cancelado E aí E aí Ele leu Ele leu Sobre esse Efeito Zenão E fala Justamente Isso Aí Entra O 100% Acreditar Que vocês Não estão Preparados E vocês Estão Nessa coisa Do Ação E reação Prova Expiração Né Ainda tem Seus carmas Apesar de Um mais leve Mas ainda Tem Mas eu acredito Para o seu caveiro Aquilo Já está Acontecendo Mesmo que algumas Pessoas Não percebam O fato Da espiritualidade Está sendo comprovado Através de ciência Da 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 Nossa ciência Inferior Aqui Nós Já Já Estamos Conseguindo Ter lampejos Da Prioridade Da Prioridade Não Da existência Sim Por isso que A física quântica Não ia muito Para frente Ah Então o senhor Quer dizer com isso Que o que Tem certas Consciências Atrasando o trabalho Na física quântica Porque a física quântica Está desvendando Um pouco disso Claro Ela vai quebrar Todo o sistema Esse sistema Aqui Está sendo gerado Por aquela Aquele nosso papo Que nós tivemos antes Já falamos um pouco Sobre ele É Ela vai fazer você Entender Quem é você Como é você O que é isso tudo aqui Como é que vai Ser dividido Esse conhecimento Assim Não Vai ser dividido É Pornografia É O que você vê Na televisão Essas mensagens Essas mensagens Essas notícias Manipuladas Sim Essa busca Do homem perfeito Que não existe Está aí Mais um Mais um cara Vamos dizer assim Que todo mundo Queria ser Que se matou E aí Agora quero ver Ninguém querer ser ele lá Vocês não se aceitam Vocês não se aceitam Vocês não se aceitam Vocês tem que ser quem vocês são Já estava Grande parte do Do problema de vocês Já estava resolvido Se vocês só se aceitassem Então uma coisa liga a outra Essa não aceitação Ela é gerada Por uma manipulação Que já vem acontecendo Há muito tempo Que nos faz criar Um padrão De perfeição Claro Tudo está ligado Imposto E isso Vocês ficaram rindo Vocês ficaram rindo Do negócio aí Que saiu O que? Da última Conversa nossa aí Aquilo para você Foi um erro Não foi? Sim Como é que você se sentiu? Se culpou? Por quê? Como é que é a televisão? Fica um monte de robô Ali falando Morreu 500 mil pessoas E daqui a pouco Pula pro Sei lá Pro jogo de futebol Rindo Falta uma humanidade Tá tudo robotizado Não pode errar Não pode Ter um erro São poucos Nessa televisão De vocês Que Sabem lidar com isso Que tem esse lado humano Que sabem errar Sabem dizer Eu sou humano Eu errei Ué Qual o problema? É verdade Bem colocado Isso entra no inconsciente coletivo Porque de certa forma Vocês estão Sendo feitos Para a perfeição Sem perceberem Tá na hora Do povo acordar Uma vez Esse menino Falou aqui E eu sei que Metade dos que leram Acharam ele maluco Não foi? Tava uma discussão Sobre o sistema Naquela época doida Que eu falei Ano passado E aí ele falou assim Cambada de hipócritas Eu quero ver amanhã Todo mundo pedindo Demissão Dos seus empregos Vão fazer isso? Não, né? Claro que não Então não podem reclamar Agora se amanhã Todo mundo Ficar dentro de casa Acho que tem uma música Até que fala disso, né? Meu irmão O mundo ia mudar Aí É verdade Mas Porque meia dúzia Não pode Vencer sete bilhões Sim E sete bilhões Estão deixando de ser vencido Por meia dúzia Então não tem que reclamar Porque não tem consciência De si mesmo Então tá tudo No inconsciente coletivo Os grandes mestres Não se criam não, moço Jesus quando passou lá Pelo Pela Aquelas regiões Lá do hinduísmo E budismo Ele quase foi morto também Ele Expôs o Sistema de castas deles Quase foi morto Quase foi morto também Um pouquinho Falaram assim, ó Sai daqui, hein? Se ele ficar lá mais uns Dois, três anos Acho que ele Ele tinha sido Morto lá mesmo Então Os grandes mestres Não se criam não Tiveram que obrigar Aquele É o King King O tal Que fez o tal Tiveram que obrigar Ele a fazer Esse livro Veja a história Que ele falava Que a verdade Não pode ser dita Porque quando ela é dita Ela deixa de ser a verdade Porque A verdade só pode ser sentida Porque cada um tem a sua verdade Individual Quanto Consciências Que usam um ego A partir do momento Que esse ego Na verdade O ego usa vocês, né? Mas a partir do momento Que vocês começam a usar o ego E a mente A favor de vocês Na unidade Você começa a perceber Uma verdade Vamos dizer assim Da unicidade Com Deus Porque são vários níveis De verdade Até chegar a uma verdade Absoluta Que é Deus Aí você pode Fazer um Uma comparação Com níveis De consciência Níveis conscienciais Também E aí essa verdade Vai se abrangendo, né? A verdade que Jesus conhece Ele é a que eu conheço A minha não chega nem aos pés, né? Então São níveis Conscienciais Evolutivos Divisão Dimensionais Vibratórios Vários Até ter esse crescimento Essa expansão Toda Sim E como eu estava dizendo antes Então Como o senhor mesmo confirmou Tudo está interligado Então Nós Somos manipulados Por esse sistema E Por essa manipulação Nós não conseguimos Sair plenamente dele Porque já estamos Muito apegados Mas vai acontecer Se Deus permitir No futuro Está apegado Nos interesses pessoais Sim Tá Mas continua aí Que eu vou Deixar você falar Mas Fala Fala aí É Voltando ao começo Do terremoto Então Como tudo isso Está interligado A nossa Esse nosso Padão vibracional Pode dizer Que gerou Essa Esse O terremoto Sim Sim E E aconteceu O que aconteceu Que foram Algum Algum Sim Algumas perdas Em alguns lugares A terra Sim A terra sente Essa nossa vibração Então Ela lida com isso É Tudo energia Sim Claro que sente É tudo energia Ela é o que Muitos chamam de Gaia E nós também Podemos nos referir Assim A mãe Gaia Pois ela tem Uma consciência Teve um cara aí Da época de Klaidek Acho que ele é um Denis Que fala que a pedra Dorme A consciência dorme Na pedra No animal Não sei o que Lá E no humano Desperta É o contrário Moço É o contrário A consciência no humano Dorme No animal É Estagia Né E na pedra Ela desperta O senhor pode explicar isso Um pouco melhor Porque O senhor quer dizer o que Que nós não utilizamos A nossa consciência E por isso prejudicamos Essas existências Que estão aqui Junto conosco Seria isso Mais ou menos Dessa forma Por isso que vocês estão juntos A pedra A pedra apenas é Uma pedra A árvore É uma árvore Ela não fica se questionando Se podia dar Jabuticaba Ou se podia ser Um pé de lírio Ela é Uma árvore Vocês não Vocês querem ser O João Que é seu José A Maria Quer ser a A Joana E às vezes O João Quer ser a Maria Ou seja Vocês têm conflitos Com vocês mesmos Desde De pequeno Que começa a aparecer Na época Da Juventude Que até os sete anos Vocês estão muito ligados Ainda ao mundo espiritual De certa forma Vamos dizer assim Não estão poluídos Com tudo A nossa volta Aqui na Terra É isso Não Vamos dizer assim Ainda não Não assentou Completamente Ainda está mais Para lá do que para cá Bom E aí A partir dos sete anos Aos dez Que a criança Começa a mudar E começa a botar Essa natureza Para fora Aí aquela criança amorosa Fica abusada Fica com instinto ruim Você não sabe De onde vem aquilo Mas de onde vem aquilo De onde vem aquilo Do modo de vida De vocês Que vocês querem sustentar Acreditando Que Existem padrões A ser seguidos Formar famílias Ter uma religião Ter um cargo Ser alguma coisa E aí Ficou alimentando Um monte de coisa Acorda arrebentando Mais fraco Né E aí Como é que você Vai entender isso Mas não falou Que está tudo Pré-programado Tá Está tudo Pré-programado Mas existem linhas Existem desvios Assim como Desvio pode Descambar E aí Para não se complicar Acontece uma morte Prematura Ah Mas como é que fica O que ele ia fazer Daqui a cinquenta anos É Deus Que faz isso Né moço Não é nenhum Escritor De romance Se não Não queiram entender isso Então o livre-arbítrio De vocês Consiste É 100% E não Tão plenamente Porque se vocês Reencarnam Por não se Conhecerem Com débitos Por falta De consciência Então vocês Não tem 100% De livre-arbítrio Concordo Sim Vocês nem se conhecem Como é que vocês Como é que vocês vão saber O que é melhor Para vocês No tudo No tudo No macro Cosmo Então Esse livre-arbítrio Que vocês tem Antes de encarnar Aquele livro Dos espíritos Afirma Que é só Esse livre-arbítrio De vocês Também não é tão 100% assim E aí depois Que vocês vêm Para a terra Vocês tem sim Um certo Livre-arbítrio Dentro do que Vocês escolheram Se não tiver Dentro do que Vocês escolheram Vocês não tem Porque vocês Não conseguem Por mais que Vocês tentem mudar A situação Vocês não conseguem Por mais Que o suicida Tente Não se matar Ele não consegue Ele tem que Se matar Tá escrito Ele escolheu Vivenciar Aquilo Para aprender Alguma coisa Talvez para dar Valor a sua vida A oportunidade É encarnatória Então é tudo Muito complexo Mas isso Que o senhor Falou Não é uma coisa De uma vez só Isso pode ficar Se repetindo Não é Pode Eu li Alguma coisa A esse respeito E Não só em questão De suicidas Por isso É questão De De Uma lição Que precisa ser aprendida E não foi Ele pode estar Repetindo isso E até perdendo Algumas encarnações Pode moço Vocês repetem Muita coisa Tem gente Que ficou 100 anos Repetindo A cena Da morte Você tem noção Do que é isso Não consigo conceber Isso não Seu caveiro Então É complicado Moço Mas é 100 anos Repetindo aquela cena Da morte Como é que Conseguiram ajudar Ele Foi no centro Espírita Tiveram que usar Os encarnados Pra acessar E mesmo assim Ele não viu E aí E aí Um médium Muito Assim Teve uma atitude Muito inteligente É Tentou chamar A atenção dele De alguma forma Como se fosse Oferecer A ele Alguma coisa Que atraiu A atenção dele Dentro De uma intuição Passaram pra ele Que deveria ser Algum gosto Dele Em vida Sabe Alguma coisa Que ele se interessava E aí foi quando ele Conseguiu ver Tudo isso A nível astral Numa questão De mente Numa Realidade Que era só dele São os umbrais Os umbrais Podem ser considerados Como uma pequena Bulha Moço Onde só entra Pra afinidade E nós temos O A mandiga Pra entrar Né Por que vocês Ficam perguntando Pra gente Como é que eu acho Caveira Tem uma pergunta No livro dos espíritos Que fala Como é o espírito E o espírito Da verdade Responde Nada mais Que uma pequena Bola de energia Uma massa De energia Sem muita forma Olha lá Que tem Sim Então Nós precisamos Assim como vocês Precisam do corpo Nós precisamos Vem aqui E nos adequarmos A vocês Por isso As roupagens Que vocês utilizam Isso é lógico Já a pessoa Não senta Um vidente Vendo um monte De bolinha Colorida Pra lá e pra cá A mente De vocês Não tá programada Pra reconhecer Essas bolinhas Coloridas Vamos dizer assim Vamos dizer assim Estão programadas Tiram foto da lua Até um certo Pesado Uma ou daqui a dois dias Ou daqui a dois dias Há-se um remanejo Apesar de toda Apesar de toda A pré-programação Mas às vezes Pra gente Também Pensamos Igual a vocês Também Alguns exos São tão humanos Quanto vocês Então Eles acreditam Em hierarquia Eles acreditam Em castigo Entende? Porque Às vezes São um pouco Contraditórias As informações Quando se conversa Com certos guias Porque vai Dar consciência E o entendimento De cada um Não é que Aquele exu Tá errado Ou que o médico Tá mistificando Mas o nível De consciência Daquele exu A vivência dele A experiência dele Naquele momento É essa Então ele vai Passar o que ele vive Você tá entendendo? Uhum Aí vocês vão Querer pegar um exu Como tem exu Aí que fala Muito melhor Do que eu aí Que nem desse planeta É Nunca encarnou Ele vai falar assim Caramba Aquele exu Que eu escutei Lá no centro Tá mentindo Que ele falou Que o umbral Existe Que é real Mas aí o livro Dos espíritos Fala que não existe Um espaço Circunspectro Em volta Da terra Fixo Como não acreditam Que o nosso lar Tá em cima Da localidade Tal do Rio de Janeiro Uhum Aí os que moram em São Paulo Acham que ela tá Em cima de São Paulo Né? Ah Ah Que umbral O vale tal Tá na direção Sudeste Do não sei aonde Não Assim não existe Não Assim quem passou Foi uma pessoa Que estava Com aquele grau De consciência Limitada Naquele momento Vivendo aquela experiência Ali E teve esses parâmetros Pra passar Não tá errado não Mas Essa informação Só funciona Vamos dizer assim Dentro dessa bolha Que eu disse Que é umbral Entendi E são projeções mentais Tudo é mente Bom Essa foi a pergunta Da Elane Elane Regia E Ela fez mais uma Pode falar Posso falar Olha Ela Não especificou direito Aqui essa outra pergunta É Mas ela tá pedindo aqui O seu ponto de vista Seu Caveira Como Essa questão De como nós Viemos parar Aqui na Terra Do porquê Estamos aqui Ela se fez Algumas citações Referentes a Adam e Eva E Ela gostaria de saber Como nós Chegamos aqui A Terra Como nós Estamos aqui Na Terra O motivo De estarmos aqui Seria pra desenvolvermos Pra aprendermos Pra voltar A parte espiritual Mas esse momento De chegada Aqui na Terra De como nós Viemos para aqui O senhor pode falar Um pouco sobre isso? Como nós chegamos? Sim É aquilo que eu já tinha falado Daquelas batalhas De outras vidas Outras existências Diversos planetas Isso aqui é um planeta De própria explicação Quem tá aqui Tá engateando espiritualmente Vamos dizer assim E eu também me incluo Que eu tô aqui Eu tô aqui Então Estamos engateando espiritualmente Tem seres aqui De diversas Diversos planetas Diversas Características Aqui é uma grande sopa Cósmica Vamos dizer assim Consencial Mas isso que o senhor Tá querendo dizer O que? Estão existindo aqui Agora como Esses Como realmente Como seres externos Ou estão aqui Eles encarnados Aqui como humanos Encarnados e Também Acompanhando Essas frotas Que acompanham Porque chegou Um momento Antigamente Qualquer um Poderia vir aqui Tava meio que Aberto Sabe E aí Acabou virando Uma bagunça E Jesus Mestre Sananda Como outros Mestres Secessionados Miguel Arcanjo Né Botaram Ordem No No terreiro Por isso que Essas flotas Estão aqui Há muitos anos Observando Ajudando Guiando Baixando a poeira Eu posso Mencionar Existem os outros Os outros povos Vamos dizer assim Extraterrestres Sim Que tem alguns Filhos Vamos dizer assim Seus aqui Existem diversos nomes O menino Também não sabe Muito não É Pleidianos É Existem vários nomes Existem várias Vários caminhos Que vocês vieram Exilados de Capela É só mais um Uhum Alcione Também influencia Muito aqui Através de Sírio Sírios Esses meses Que passaram aí Alcione Vocês perceberam Que o verão Foi Ou o inverno Foi mais quente Sim É Era a ação De Alcione Aqui nessa terra Tudo pra elevar A consciência De vocês Quem parou Pra pensar Nisso Observar Parar Pra olhar Pro sol E falar assim Nossa É inverno Mas olha que sol lindo É Se deu bem Um pouquinho Ha 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 Mas eu queria falar Pra essa moça Não se preocupa Com isso não Porque é passado Falei no início Do passado De prender a corda Lá atrás Coincidência não É Ha 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 E existe coincidência Não Não existe não É Se preocupe Com agora O que interessa O que eu fui ontem Não vai interessar Eu tenho que me interessar Com o que eu tô sendo Agora Tô me entregando Tô deixando a vida Me levar Essa espontaneidade Da vida Essa fluidez Da vida Me levar Que não é nada mais Que A minha sementinha divina O meu Deus A minha fonte Com o que eu vim fazer aqui Me guiar Pro meu melhor Estou bem Em relação a isso Estou conseguindo Vamos dizer assim Relaxar Nessa condição De ser levado Tô tendo paz Tô conseguindo sentir Eu tô brigando Com a vida Com o que a vida Tá me falando O tempo todo Eu falo isso Porque vocês Brigam muito com a vida A cada momento É um momento Espetacular De aprendizado Cada minuto É só Não viver Dentro do ego Esse menino Teve uma experiência Hoje Com ela aqui Ele foi Em um lugar Tentar uma coisa Chegou lá Tava fechado E aí Ele já agiu Muito assim É por isso Que essas coisas Ainda acontecem com ele E é pra ver Realmente se ele aprendeu Aí ele falou assim Tá bom Tá fechado Deixa pra lá E quando eles iam embora O moço chamou eles Pra conhecer A estrutura lá Do local Que eles foram Que era tipo Um ponto turístico É um ponto turístico Mas que de fora Não dá pra perceber Entende? E aí ele foi lá Andou O cara Na maior boa vontade Fazendo com amor Porque gosta de estar ali E eles aprenderam E eles aprenderam Muita coisa Já vê se vocês Saem reclamando Caraca Nada dá certo Ele não ia Parar pra escutar O cara Ou o cara ia falar Ele ia Não, não Quero não saber De nada Não Quero saber De porra nenhuma Não Como ele fala Aham Ia perder a oportunidade De aprender Então Ajam assim Tentam pegar o momento E transformar ele Porque na verdade Vocês não vão transformar Vocês só vão reconhecer A beleza que ele tem Porque vocês também Não aprendem nada Vocês apenas Tiram ilusões E reconhecem A natureza do ser A divindade Que está dentro de vocês Então as vontades As coisas que acontecem É pra vocês rever As vontades Você conversou aí Sobre a situação dele E é pra ele aprender Porque é cheio de vontade Agora está sentindo falta Que está parado lá Na garagem A carroça Né Mas quando estava funcionando Né Nem lembrava Eu ia falar uma coisa aqui Vocês falam Que está fazendo E andando Né É meu irmão Tem que dar valor As coisas Tudo é energia É difícil Vocês entenderem isso Porque vocês são materialistas Vocês só acreditam vendo E aí eu não preciso nem Eu vou entrar em religião Vamos falar da Umbanda Pra que Um monte de excesso Dentro da Umbanda Quando não se sentem Quando não se sente Tem que se sentir Você não precisa Em vez de ir no mar Converse com ela Converse com ela Seja ela ali Em unidade Comece a sentir os orixás Nas suas vidas Mas se ele não consegue Mas se ele não consegue sentir Nem o Exu Nem o Exu de vocês Como é que vai sentir o Exá O Exu é a perna do médium O Exu é a perna da Umbanda O Exu é a perna de qualquer casa Sejam mais sensíveis Menos dogmáticos Menos mentais Porque quanto mais Vocês procurarem mente Tentando explicar Mais coisas vocês vão inventar Mais bobeira Mais ficção científica Vai ter gente que vai olhar Obrigado, moço Vai ter gente que vai olhar O que eu tô falando E vai procurar Nos livros Na ciência E não sei o que E vai formular Dezenas, centenas de teorias Enquanto O que eu quero Na verdade não é o que eu quero Mas É o que é pra ser feito É apenas entender Sentindo Não procurando No livro Pra ver se tá certo Se tá errado Hum, sim Formular uma verdade particular Com base no que você sente É, porque você vai Continuar usando a mente Vai continuar usando a mente E a mente dá valores A mente Aí vocês acharam Sobre o negócio Que eu falei, né Qual deixa que o cabelo Você falou tanta coisa Que a gente foi conversar depois Os orixá lá Ele achou um negócio Mostrou pra você, né Eu falei É isso aí mesmo Mais ou menos isso aí É mais ou menos aquilo ali Mas também não é aquilo ali Você tá entendendo? Não é uma verdade Não é a chamada A verdade É É uma verdade Que nos auxilia no momento Não É aquilo Ué Mas tentar explicar Vocês não vão conseguir Ah, então o senhor quer dizer Que a nossa mente Ela, pela limitação Que nós temos aqui na matéria Nós não conseguiríamos Compreender o total daquilo A totalidade daquilo Ah, eu não consigo, mano Entendo Alguns Também acima de mim Não conseguem Tenta definir o que é orixá Não, não, não Não tem condição Que pai Benedito de Aruanda Trouxe aí É se encaixando Nas consciências Que tem aqui E se adequando Nas crenças Que tem aqui E É um trabalho complexo De maneira Vim A desatar os nós Pra Inserir certas coisas E quem sabe mais Na frente Vim Certa Uma certa verdade Mais próxima da verdade Você compreende É preciso primeiro Quebrar paradigmas E dogmas Mas Vocês não conseguem Agora Todo mundo segue Esse moço aí Que psicografou Com o pai Benedito de Aruanda Criou-se uma nova linha de umbanda Hã? Sim Vocês não conseguem Abandonar tudo E seguir o que o coração E seguir o que o coração fala Mas não esquentar não Porque vai e vem Vai e vem Uma revelação Isso é muito E não vai ser Agradável não É Isso dá muito Que o que se pensar Pelo menos se É porque vocês acham Só um minuto Muitos pais de santa Acha isso E agora eu vou falar Pra esse que se acha Alguma coisa A sua verdade Não é nada É só A sua realidade Nada É só A sua realidade Crença Fundamentos Essas coisas Não se debate Não se discute Tem que ser respeitado Pode se orientar Vem cá fulano Por que tu faz isso aí? Ah Porque eu aprendi na nação E é isso que eu acredito E aí você tá pegando na crença Aí eu volto a falar Aquela coisa Que eu falei Acho que já falei isso aí Que o preto velho dele falou O preto velho dele Anda mais rápido que eu Mas se precisar Falar com uma pessoa Que tenha fé Naquele velhinho Sentado no toro Pitando cachimbo Ele vai vir Tortinho Sem poder andar Porque é uma questão De crença Que deve ser respeitada Porque Vai além da compressão Da mente É uma questão Psicologia Seu caveira Não é? Mexe com o íntimo Oi? Psicologia dele Pra poder acessar A pessoa que quer Que acredita Naquele jeito Também Mas é uma crença Da pessoa que mexe Com o seu íntimo Não pode ser atacada Assim De uma Pancada só Entendeu? Algumas pessoas Não se dariam bem Com esse choque É Você sabe no fundo Que não Às vezes você pode olhar E E ver uma coisa Ver a necessidade Do choque Mas sabendo Que aquilo não Que ela A pessoa precisa De um certo despertar Mas esse despertar Ele não pode ser De uma vez Ele tem que ser Uma coisa comedida Alguns sim Mas nesse caso Da pessoa lá Que faz o negócio Se orixá Baseado numa nação Mas que é de Umbanda Mas que Foi criado pela avó Fazendo isso Você entende? Viu a mãe Fazendo isso Era criancinha E ficava lá Ajudando a fazer As coisas No centro de candomblé Da mãe Da avó Da família E quando ficou adulto Entrou pra Umbanda Aquilo representa Alguma coisa pra ela Então não há erro aí Nessa senhora Que acredita Nos pretos velhos Do jeito Que acredita Por uma certa Falta de conhecimento Não há um erro aí O choque É quando São questões Como foi falada Na última conversa Aí Né? Quer fazer a oferenda Pra benefício próprio Quer ficar Usando a chu De papai e mamãe Como correio E... Aí... O choque também É casos É casos e casos Entende? Sim, mas O seu caveiro O choque também Seria por exemplo Uma pessoa Que tá Que tem essa crença Que tem Essa verdadeira amor E se chegar Da hora dela De saber Que eu não sou nem preto Nem velho Ah, vai ser aos poucos Igual foi com esse aqui Sim Quando ele descobriu Que o preto velho dele Não era nem preto Nem velho Ele ficou meio Ele demorou Hora de duas semanas Pra entender Apesar de já saber Disso Intimamente Ele já sabia Sentia isso Foi passado pra ele Já tinha lido Também sobre isso Já o conhecimento Do... Que o livro dos espíritos Traz também Já dá essa condição De entender isso E já sabia De certa forma Mas aí Bateu na questão Dessa crença Né? Desses sentimentos Dessa coisa Do apego Da imagem Da figura E aí Deu um pouco De berimbolo Mas continua sendo A mesma consciência Sim Continua Atuando Como um preto velho É Uma roupagem De trabalho Pra um determinado Trabalho Mas continua Sendo a mesma consciência Dentro da Umbanda Ele é um preto velho Mas ele pode Trabalhar em outras coisas É sim Como acho que eu falei Com o senhor Já sobre isso Que o mesmo Preto velho Ele pode estar sendo Várias entidades Dentro da Umbanda Conforme a necessidade Do trabalho E a pessoa Que ele vai atender No caso Qualquer um pode Eu já falei isso Sim Eu posso ser Eu posso Me passar por um erê Eu posso me passar Por um preto velho Posso me passar Por um caboclo Mas aí vai depender Atualmente eu não estou Fazendo isso não Mas é só pra dar um exemplo Sim Vamos supor que Mais na frente Fale assim Vem cá caveira Ó Agora você vai ter Agora você vai ter oportunidade Por uma questão de evolução É porque É questão de Pode surgir essa oportunidade E eu avaliar E ver que é Que é legal Porque na verdade Chega um momento Que você não avalia Mais muito não Moço O que vier Você está seguindo Porque você está aqui Para servir Você está entregue Você está na unidade Por isso que a maioria Dos exus Dos pretos velhos Seja qual for Fala Quanto mais trabalho Melhor Não é? Sim Então Talvez eu possa avaliar Em outro sentido Falar assim Ó só Ao invés de eu trabalhar Como Caboclo Eu posso De repente fazer Aqui Ajudar nessa outra linha Aqui De exu Entendeu? Mas eu vou aceitar o trabalho Sim Lógico que eu vou Como não? E aí eu posso Vim como Um caboclo Em outro médio Em outro local Ou sem trabalhar Com médio também Eu vou complementar Isso com uma pergunta Bem com a Com a visão limitada Humana Esse tipo de De como o senhor Diz Quanto mais trabalho Vier melhor Isso não 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 vem a gerar Não vou dizer Cansaço Mas Não vem a gerar Uma Uma Como é que eu posso Dizer Como é que eu vou Elaborar isso Para não ficar Tão A gente não se cansa Não Tão estranho Tipo Às vezes é preciso Ser feito uma coisa Em um lugar E outra coisa Em outro lugar Excesso de responsabilidade Exatamente Isso Seu caveira Não Não é dado Para Só é dado Para cada um Que aguenta Carregar Almoço Não Sim Mas às vezes O que nós Aguentamos carregar Pode ser uma coisa Um pouco mais pesada Para aquele momento Ou mais leve Para um outro momento Vocês se mantêm Constantes Não 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 Vocês que pensam assim Ai meu Deus Eu não estou preparado Tá Tá passando Se não tivesse preparado Não estava passando Isso aí Que é a eterna luta Com a vida Eterna luta Com a vida Vocês ficam lutando O tempo todo Negando Mas eu falei Nesse caso De trabalhar Com uma outra linha Seria com o médio Sim Eu falei Mas saiu errada Com o médio Só com o médio Porque no astral Eu não preciso Também Às vezes pode ser Para ajudar O próprio médico Também Joana Chega mais perto E repete um pouquinho Para todo mundo ouvir Ela disse Para ajudar Às vezes Um próprio médico Pode ser também Também Para ajudar Um próprio médico Porque é muito complexo Não está limitado Assim como vocês acham Ó Ele vai nascer Ele vai vir Com o Exu Caveira Ele vai vir com a criança Ele vai vir com o Preto Velho Ele vai vir com o Caboclo Ele vai vir com dois Orixás Não Não é assim não Então o senhor Me leva a crer Que dependendo Da missão Que eu predeterminei Eu vou vir com A família espiritual É necessário Para me ajudar A completar Aquela determinada missão E isso não é uma coisa fixa De um número X De familiares espirituais Como algumas pessoas Pensam que é padrão Não 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 é assim não Lembra que eu falei Dos inimigos Que você tem Sabe Sim Assim como você tem Os amigos Sim Esse menino tem um marabouco Que adora ele Isso poderia Eu poderia encarar também Que a gente pode ter Muitos amigos espirituais Que atuam Dentro da coroa Não é isso? Não Dentro da coroa Dentro da própria coroa Não Não como Que ia fazendo parte Ali da coroa Mas que Como amigo Que a qualquer momento Pode aparecer Ah sim Sim É Ele descobriu Aí uns meses atrás Esse negócio De marabou 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 Não sei o que Às vezes ele recebeu Mais mensagem Recebeu mais Intuição Assim Aí ele descobriu No momento certo É É um marabou Que é um grande amigo dele Do astral Que tem Uma amizade por ele E que tá aí A hora que precisar Muito legal Esse tipo de conhecimento Vocês carregam Isso Vocês não sabem Se vocês Têm uma Afinidade Com Alguma entidade Ou até com Alguém Vamos dizer assim Que vocês acham Que é superior Como os arcanjos Ou como Ramatiz Eu vou Polemizar logo Porque as pessoas Acham que pra receber Ramatiz Pra sentir Ramatiz Tem que ralar muito Não Só tem que ser Você mesmo Honesto Autêntico Por assim dizer Sim Dentro da sua Possibilidade Tentando realmente Ser o melhor E aí vai haver Aquelas falhas Que não são falhas Como eu falei São presentes de Deus Lhe mostrando Onde você ainda Precisa melhorar Precisa ser o objetivo Final dessa melhora Por isso que ocorrem Essas recaídas Essas erros E tentativas Mas você Tá dando o seu melhor E a gente aqui Sabe ver isso Vocês não sabem não Mas a gente sabe Graças a Deus Muita gente tem Afinidade com Ramatiz Afinidade com Um outro mestre Ascensionado Com um arcanjo Mas num Uma afinidade assim Maior De ser atraído Pelas coisas que escreve Daquilo Falar pra sua alma Pode ter certeza Que tem uma certa Ligação Aí Em alguma época Alguma coisa Pode ter certeza E se se esforçar E acreditar Consegue sim Receber Suas influências sim Consegue sim Vocês não acreditam Nós somos consciências Vocês são consciências Vocês são aparelhos mediônicos Mantendo a receptora O telefone toca daqui Pra aí É verdade Quem quiser Falar Pode Basta vocês Se afinizarem Todo mundo quer Escrever Com um arcanjo Mas ninguém Mas ninguém quer aceitar O outro Amar o outro Se melhorar Vibrar melhor Aí Não dá né Não vai não Vai conseguir muito Mal Porcamente O Seu caboclo Seu preto velho É O senhor já respondeu A outra pergunta Dela E do que era Muito similar A do Zelolo Silva Eles Tinham perguntado De Como eu posso Alcançar o silêncio Mental Pra poder ter Essa afinidade Essa melhoria De vibração Escutar O mundo espiritual Bem que ela Já foi Meio que Respondida Assim Aí Perfeito Essa pergunta Pra escutar O mundo espiritual Melhor Porque Você eleva Sua vibração Então Você Vai ficar Propenso A uma vibração Maior E automaticamente Lembra Que Eu falei Que quando Você tá Indo no caminho As coisas Vão fluindo Automaticamente Porque As pessoas Certas Vão sendo Colocadas Os livros Certos Vão sendo Indicados As mensagens Certas Vão aparecendo Eu sou Prova viva Disso Então É isso É só Seguir E deixar Rolar Não fica Também querendo Não Porque não Esse aqui Não quis Não Esse aqui Se estressava Ele contou As histórias Já mandou Um monte de gente Imbora Que queria escrever Com ele Falava Vai escrever Com Num centro Espírita Ah Mexi meu saco Mas tá aí Não dá pra fugir Moço Não dá pra fugir Não quer escrever Acabou vindo falar Cabeira E agora tá aí Recebendo um monte De gente aí E cada hora Deixa Uma mensagenzinha Pra ele Verdade Ele tem escrito Também lá no blog Sim A gente aproveita Moço Os trabalhadores São poucos Então a gente Tem que aproveitar Isso aí Tá disponível Pra qualquer um Por que que eu tô falando Isso Eu sei que ele não vai gostar Não Eu sei que ele não vai gostar Mas eu tô falando isso Pra vocês enxergarem Que qualquer um Pode Qualquer um pode Se afinizar Mais com seus guias Pode sentir mais Deus Pode sentir mais os orixás Pode sentir mais o seu anjo O seu arcanjo Ou o seu mestre sancionado Eles estão Dentro da gente Nós estamos dentro dele Está tudo interligado Não existe espaço Tempo Distância Esses paradigmas Que devem ser quebrados Então é possível sim Basta se dar uma oportunidade Melhorar O que tem que melhorar Ser honesto Primeiro se perguntar assim Por que que eu quero isso? Será que é pra Por falta de amor próprio? E aí eu fico escravo Dessas mensagens E preciso tá sempre relendo Pra me satisfazer Por ainda não ter Encontrado isso em mim Seja honesto Consigo mesmo Porque o problema É a necessidade Que aí vira religião É Sim Essa questão de necessidade Que vira religião Digamos que é a mais comum De se ver Claro É Mais comum E mais fácil De ser manipulado Também Por causa Justamente Dessa carência Nossa De não ter o entendimento Do que Isso é uma coisa Que eu tô fazendo De coração Ou isso é uma necessidade Minha Pro meu ego Pra satisfazer o meu ego Como É Também Cente aqui Por favor Caveira não gosta de escuro Não Eu gosto de luz Quanto mais iluminado Melhor pra mim Responde essa Que depois Eu vou voltar nisso Você tava falando Pra fazer pro ego Sim Ué moço É muito fácil De saber Quando você recebe Uma crítica Quando você recebe Um Ah tu tá mentindo Isso é sacanagem E você se abala Com aquilo É seu ego Se você não se abala E segue em frente Se você Fizer e andar Aí Tanto faz Pra ele tanto faz Se acreditam Ou não Ele não tá nem aí Ele que acredita Ele falou isso outro dia Pro cara Sou eu que tenho que acreditar Nos meus dias Nos Nos orixás Da maneira Que eu sinto Não da maneira Que vocês querem Me ensinar O que vocês escrevem Não Porque tá limitado Da maneira Que eu sinto Que eu vivencio Não porque seja melhor Mas porque É que você tem contato Ele falou isso Pro cara Ele falou isso pro cara Então é isso Que vocês tem que acreditar No que vocês tem contato Na realidade De vocês Não adianta Você sentir De uma maneira Ele sentir de outra E vocês ficarem Brigando Que um tem que sentir Igual o outro Você tá entendendo? Uhum Níveis e níveis De consciência Talvez um dia Um atinja o do outro Perceba que o outro Tava certo Ou talvez perceba Que os dois Tão certo Quem tava errado aí Era O ego De vocês Você ia falar Uma parada Do que eu falei Sim Eu vou voltar Num comentário Que o senhor Falou Que o senhor Realmente gosta De luz Eu consegui entender Mas tem pessoas Que imaginam Que o senhor Caveira Ele trabalha Num lugar escuro Sempre num lugar De repleto De muita escuridão Ou tá sempre Tomando conta Da calunga Que a calunga Pela visão De alguns Espiritualistas Seria um lugar Onde seria Uma predominação Da noite Não seria Um lugar claro Sim E como o senhor Falou que gosta De luz Que Não gosta De lugares escuros O senhor pode Discorrer um pouco Disso Do seu campo De trabalho Aqui fora da matéria Eu acho Que eu já falei Alguma coisa Com esse respeito Mas nunca com esse sentido Porque Confesso que eu fiquei Curioso também De como seria Digamos assim Eu vou usar a palavra Clima Mas eu entendo Que o clima Na dimensão No mundo espiritual Onde o senhor atua Não seja algo Comparado aqui O nosso Clima que você diz Energia Ou Do ambiente Ambiente Eu tô falando Nessa questão de ambiente Claro que não Claro que não Umbral São projeções mentais Ou seja Pode ter o clima Que for projetado Lógico Sim A gente tá Além disso aí Meio que uma Não sei se a palavra Certa é Temporalidade É diferente Não é a mesma coisa É Vamos deixar A coisa bem clara Sim Mas depois Deixa eu só falar Um negócio antes O ponto de força Meu Quer ver qual é É o mar Calunga grande Uma praia Sim Porque eu trabalho Na Vamos dizer Que seja As principais Que eu trabalho Em todas Né Principalmente Exu Yogun Com Xangô Porque eu sou Um anjo De lei Mas vamos dizer Assim Que meus Dois Orixás Né Sim Seria O Molo E o Emanjá É O Molo E o Emanjá A mesma linha Os dois Opostos Seria aquele mistério Da geração Que foi muito pouco Falado ainda Né Isso aí é só Uma pincelada Se eu quisesse Aprofundar nisso Por favor E o pai Benedito de Aruanda Troia Não Não Vai ser a gente Não Sai mais pra frente Tá certo E aí Eu te pergunto Eu sou um Um espírito Eu tô aqui Na dimensão paralela Na quarta dimensão O sol atua Na terceira dimensão De um jeito Será que ele atua Do mesmo jeito Na quarta dimensão Hum Imagino que não Hum Aí o que Exu não pode pegar sol Que se queima Não Não foi isso Que eu quis dizer Não Mas tem gente Que pensa assim Ou é bengala Do médio Pode ser também Entendeu Sim Mas por exemplo O senhor trabalhando De querer limitar O seu Exu Como aquela forma Cadavérica E sombria Das trevas Deu até vontade Deu até vontade de rir Quando o senhor falou isso Desculpa É Mas é mesmo É pra rir mesmo Foi ironia mesmo É Eu não consigo imaginar assim Mas Então Aí tem certos médicos Que imaginam assim De certa forma Acabam influindo E revertendo Na gente Na hora de se expor Acabam passando A frente Mesmo sem querer Mas pelo excesso De crença Às vezes faz Exu Falar bobeira Isso é muito normal Isso não é Nada demais Não é muito normal Sim Eu já falei É É um aprendizado Em conjunto Sim Mas Aqui na terra Por exemplo Quando o senhor Vem trabalhar com ele Quando o senhor Faz o acoplamento De energias Com ele Por exemplo Se ele estiver No tempo Num dia de muito sol Isso não pode Atrapalhar o acoplamento Essa energia Negativo Não Não Olha que interessante Mas isso também Varia de Negativo De Falange pra falange De espírito pra espírito É Talvez possa ter Um que tenha Mais dificuldade Mas Comigo não Entendi Ou seja Se ele estiver Em perigo De dia Sol de 40 graus Lá nesse bairro Que tem aí Bangu né Eu não vou poder Ajudar ele O Bangu é quente É Tá falando aqui Aqui É um dos bairros Mais quentes Do Rio de Janeiro Então Aí se for Meio dia No verão Eu tenho que Sair de perto dele Ele que se vire Ó Não dá pra mim Não hein Não Pera lá né gente Não Realmente Não Mas eu pensei Nessa questão Da incorporação Durante o trabalho Incorporado Se poderia Influir de alguma Forma negativa No acoplamento Não Não Se for necessário Não Por que Porque as vezes Não é só A incorporação Como vocês Imaginam Uma vez A gente salvou A vida desse menino E é perto daí Onde você mora Ele tinha Mania de andar Sem capacete De moto Né Pessoal aí Tinha essa mania Hoje não tem tanto Por causa que As autoridades Não deixam né Mas na época Que ele tinha A primeira Copou A primeira moto Dele Era a morda E aí Ele parou No No sinal A uns Trezentos metros Da onde Ele Caiu E quando Ele parou No sinal Ele tava Sem capacete E aí Vem aquele pensamento Nele Bota o capacete Muito forte Ele no motor E aí Depois Quando ele Não percebeu A mão Pegou o capacete E colocou Na cabeça E acho Que foi quem Tava um sol E aí Trezentos metros Depois O carro Jogou ele Pro alto E aí Se quebrou Todo Bateu com a cabeça Três vezes no chão Se não tivesse Capacete Não tinha sobrevido Não Graças a Deus Por vocês Tem pessoas Que ainda Pensam besteira Pensam errado Nossa Então Eu tenho Uma dificuldade Eu tenho Uma dificuldade Quanto a isso Eu tento Não ser hipócrita Mas às vezes Eu sou Não tente Não Sabe por que Isso acontece Porque a pessoa Quer tentar entender Os eixos E às vezes A pessoa não é O médium De um banda Mas também A pessoa não quer Se abrir Para uma realidade Então Justamente é isso Por que Não quer se abrir Não quer conversar Com seu Anjo da guarda Sim Né Com aquela presença Que ela sente Próxima Ou até O médium Não quer conhecer O seu eixô Por que Eu escuto Falar uma besteira Que não pode Receber o eixô Em casa É O cara trabalha Há 20 anos Com o eixô Só dentro do centro E não sabe Às vezes O que é melhor Para Convivência dele Convivência Que eu digo assim Para esse acoplamento Para esse trabalho Ser mais deficiente Entre ele E o seu eixô Esse eu fui falando Para ele aos poucos Ele foi se abrindo E aí Eu demorei Certas coisas Para falar para ele Como negócio Do preto velho E aí Quando ele viu O meu ponto riscado O símbolo Bem grande Da vibração De Imanjá Ele se assustou Ué Eixô Imanjá Ué E qual é o problema E aí começou A se abrir Aí quando ele foi Na praia Primeira vez Eu consegui Fazer ele entender Ele sentiu Vocês são Médios Vocês estão trabalhando Com a energia Da natureza Vocês tem que estar Frequentemente Partindo nesses pontos Se não puder ir Imagina Pega um som Duma cachoeira Do mar Barulho de uma mata De passarinho Cantando Sabe Algo que remeta A esse ponto de força E se quando puder Vai Numa boi de cachoeira Vai andar descalço Numa praça Assim Que tem a vegetação Numa mata Vai na praia E ali Vocês param Não é muita coisa Não precisa ir lá Acender vela E levar Alguidar E levar água Pra casa Não Não É só parar Entrar ali Nú Consigo mesmo No sentido De vazio E aí Você vai Sentir Os orixás Os guias A energia Sentir sua energia Fluindo Sendo revitalizada Que vocês trabalham Com cargas pesadas Vocês tem que aprender A se limpar A se Melhorar É verdade Que vocês podem somatizar As coisas Através da maneira De pensar E agir Vocês podem somatizar Pra vocês Pode agregar Fluidos A vocês Às vezes É Às vezes São coisas Muito simples Que podem nos ajudar E às vezes A gente Bota um grau De complexidade Tão grande Nas coisas Que achamos Que precisamos fazer Que não nos atentamos A coisas simples Como isso Que o senhor falou É Então Isso aí é Questão de Afinidade Ouvir Falar Dar uma oportunidade Pra gente Quebrar As crenças Sim Porque Às vezes Dependendo do momento Do médium Eu prefiro Que ele vá Na praia Do que ele vá No cemitério Sim Em relação Ao meu ponto de força Ele pode estar Passando Em um momento Difícil Que aí Se ele for No cemitério Vai ser Pior pra ele Não Pelas energias Que estão lá Mas pelo psicológico Também Pela É Pela psique dele Pelo momento Emocional Pelas aberturas Inconscientes Que Vocês dão E não percebem E pelas energias Que estão lá Lógico sim Que não tá só gente Né moço Vai entrar todo Macumbado Dentro do cemitério E vai pra casa Pra você ver Você não bela Embora mais ainda Sua vida Então É A gente fala Mas vocês não escutam Vocês querem escutar O pai de santo Eu preciso Oferendar o meu Exu E vai falar Com o pai de santo Mas o Exu É seu Não é do pai de santo Sim As pessoas Fazem Coisas Pra Orixá Aí o Orixá Não fala Então como é que ele pede Mas que Contrassenso Que Circo Palhaçada Se o Orixá Não fala Ele não pode Pedir nada Né Aí ficamos limitados A realmente Ao pai de santo Ao jogo de búzios Claro Agora Tentar ouvir Interiormente E Só algumas pessoas Vão demorar Ainda um pouco Pra Tentar se dar Essa oportunidade Porque A pergunta que o menino Fez aí Do silêncio Como adquirir o silêncio Sim Treinamento Treinamento Vai lá Vê o melhor Que é pra você Meditar Fica lá Vendo A tua cabeça Agir Passar Escutem pessoas Que já passaram Por isso Veja formas De meditar Técnicas Que melhor Se adapte A você Tem técnicas De meditação Que utilizam Dança E aí Funciona Os que praticam Vivem muito bem Gostam muito Então É Esse silêncio Essa ausência De si E dessas Toneladas De crenças Inúteis Que vai permitir Você ouvir Quando você For lá Na praia Você poder Sentir Esse Exu Caveira Que tá falando Com você Porque Você não vai Tá Cercado De crenças E dogmas Lhe dizendo Que Eu só posso Aparecer no cemitério À noite Se botar Uma farofa Uma cachaça Dogmas Dogmas Realmente Sim São dogmas A gente respeita Sem respeita Mas tem certa coisa Que tá na hora De diminuir Esses excessos Acabar com essa palhaçada Que vira um circo Aí é que está Seu Caveira Eu vejo Uma Minha visão Me limita A uma pequena dificuldade Quanto a isso Vamos pressupor Temos um médico Que tá escutando Nessa nossa conversa Ele aprendeu Ele tá conseguindo Se desenvolver Interiormente Ele vai trabalhar Num terreiro Que não seja dele E ele trabalha Dessa forma E isso talvez Possa tá vindo A fugir Um pouco Das regras Da casa E do padrão Que foi imposto Pra aquela casa O que ele vai poder fazer Ele vai ter que se enquadrar Aquilo Ou vai sair de lá E procurar outra Até achar uma Que aceite A forma de trabalho Que ele tá aplicando Se auto sentindo E escutando A própria espiritualidade É, mas geralmente Quando é assim A pessoa Vem pra mudar Alguma coisa E vai acabar Abrindo uma casa É, é assim Ou então vai ficar Se enganando Lá Tomando porrada Vai ficar Cinco anos Dez anos Na corrente Balançando pra lá E pra cá E batendo Pé no chão Pra receber Um guia Bom Como a gente A gente ainda tem bastante tempo Ou não tenho Nenhum outro compromisso Eu deixei aqui agendado Como o senhor Tivemos pouco tempo Na nossa última conversa Então eu não agendei nada Pra nossa conversa Então eu posso me estender Um pouco mais Se o senhor permitir É Vamos entrar um pouco Nesse assunto Então O fato De Abertura de casa Como o senhor Já explicou Antes Eu entendo Que não existem Leis Não existem Dogmas Pra isso Mas fomos Leis existe Não Leis aqui nossas Por assim dizer Obrigações Claro que não Você não faz nada Exatamente Só acha que faz Existem Certos dogmas Por exemplo Um médium Não pode pensar Em fazer isso Antes de ter Tantos anos De espiritualidade O médium Não pode estar Fazendo isso Sem ter Um firmamento Feito sido Feito um trabalho Pra que seja Um trabalho de coroa De pai de santo Esses tipos de coisas Que nos Passam Entendeu Então quer dizer que Eu só posso Trabalhar com ele Depois que ele fizer Vamos dizer assim Um assentamento Né Aí ele vai fazer Isso na faixa De sei lá Vinte e poucos Trinta anos E os primeiros Anos da vida Até Eu fiquei fazendo O que? Sentado na calunga Né Esperando Na boa vontade Dele No momento dele O orixá Só vai Atuar Na cabeça Da pessoa Depois que fizer O amassi Buri Ou seja lá O que for Arraspagem E do nascimento Até aquele momento O orixá Tava dançando Em coteiro Bengala mental Tudo Bengala mental Então Então Foi o que eu falei Na última conversa Tem fundamento? Tem Por que? É crença Fundamento Dentro de uma crença Você acredita Bengala mental Como os eixus Atuam no centro espírita Precisa de tronqueira? Não Então a gente não atua, né? Porque não tem tronqueira O dirigente não é Não tem brajá O dirigente não tem 21 anos de De tal Culto Então o eixu Não atua Segundo Quem pensa assim Né? As crenças de vocês São insustentáveis Mas vocês insistem Em sustentar Faz sentido Tudo isso Que o senhor Falou É Então agora Quem fez Vamos dizer A cabeça Do Zélio Fernandino De Moraes Quem fez a cabeça dele? É Teria sido O O amigo espiritual Que fez a fundação Da Umbanda Que seria o caboclo Das sete encruzilhadas Para que ele desse início A esse movimento É isso que você quer falar? É É isso que eu quero deixar Para vocês pensarem Né? Senão A Umbanda Nunca teria Acontecido Hum Tá Então Ele realmente Ele foi sendo destruído De como fazer Realizar a primeira A criação Da primeira casa De Umbanda Então Como ouvia dogmas Não havia nada Foi uma coisa muito pura Por assim dizer Então É isso Moço É isso que eu tô falando Não é Abrir casa Por ego É porque tem que abrir A pessoa vai saber Tem muito médio aí Que já tá preparado Pra abrir casa E tem medo Tem medo sim E tem muitos Que as vezes Fica batendo cabeça aí Ainda tem que se conhecer Um pouquinho Mas lá na frente A gente vai entender O porquê Eu imagino que esse medo Essa falta de confiança Por assim dizer Seja em Em questão de Por esses dogmas Esses dogmas É É vai ter uma renovação aí Na terra aí Dentro da Umbanda Muito terreiro faz Junto vai fechar Muito pai de santo Vai ser desmascarado Muita gente vai Sofrer Não vai demorar muito tempo O real existe O real existe a todo momento Seus guias Estão do seu lado Você não precisa Acender vela Você não precisa Bater palma Cinquenta vezes Você não precisa Dar cambalhota Você não precisa Botar uma fantasia Você não precisa Botar três quilos de guia Sim E acender Um charuto Um cigarro E beber uma caixada Não Você não precisa Você só precisa Ficar atento Naquele momento Sentir Mais do que não deixe Você mesmo não deixe Suas crenças E seus dogmas Não deixam Porque você Não acredita Que Possa Receber Pena branca Pena branca é mito Não pra ego Ou pra presepada Obrigado É que Coelho eu não consigo Fazer isso não Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Paguei igual aqui Ela me deu Coisa pra ele Fumar Porque ele precisa Os elementos Que vocês Trabalham Não Não caiu não Foi que eu joguei aqui Os elementos Que vocês trabalham Ele trabalhar Praticamente Com os quatro Então muitas das vezes Eu tenho que botar O pé no chão Eu uso Copo d'água Eu uso Fogo e o ar Ele precisa O aparelho Mediúnico dele E as vezes Ele nem sabe Por que Não vai ter Esse entendimento Ainda Porque Ele tá aprendendo Ainda Observação Tentativa Erro As vezes ele fala Ah não Não precisa de cigarro Não Depois reclama Que fica com Com o corpo dolorido Que ele precisa Com o tempo Vocês vão aprendendo isso Mas não necessariamente Você vai precisar Das mesmas coisas Que ele precisa Vocês só precisam Acreditar Ter Coração aberto Para os orixás E seus guias E aí eles vão fazer Tudo Porque você vai se tornar Um instrumento Um copo vazio Para ser preenchido E não um copo cheio Se você me der O seu copo cheio Eu não posso encher Nada Você entende? Sim Então a luta De vocês O medo É com o ego É o erro Eu vou mistificar Eu vou mentir Mas calma aí Eu tô sentindo Cara Esse tipo de pensamento Não é meu Essas palavras Não são minhas Esse tipo de raciocínio Não é meu Eu conheço Essas palavras Mas eu não tenho Essa capacidade De Formar uma linha De raciocínio Escrita assim Com tanta rapidez Eu teria que parar Me concentrar Calma aí O que que é isso? Você tá entendendo? Se perceber? Sim É isso que vocês precisam E não precisam ficar Estudando Estudando No sentido de Conhecimento Pra ver a cidade Dos fatos Ou pra disputar Com o outro Mas estudar As coisas básicas Livro dos espíritos Livro dos médios Porque vocês são médios O evangelho Pra vocês Terem a base moral Terem a base moral Elevarem Sua vibração Se melhorarem Primeiro aprender Seus guias Desenvolvimento Não querer sair Não querer sair dando paz Sair escrevendo Sair querendo ser O melhor médium Não 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 Parem com isso Estou perdendo tempo Vamos só tomar porrada Com alguma dor Me perdi em pensamentos Agora seu caveiro Com tudo o senhor falou Porque É muito comum Pelo menos pra mim E eu espero que algumas pessoas Que estão ouvindo essa nossa conversa Também façam Ir absorvendo o que o senhor falando Ir vendo as vivências Que você já passou E ir colocando Entendimento sobre O que o senhor fala Nessas vivências Pra tentar ter um entendimento De como lidar Com certas coisas No futuro Sim No dia seguinte Por assim dizer Então as vezes Isso Isso dá um Dá um Como é que eu posso dizer Como é que eu posso me explicar Um sentimento De que Poxa Eu fiz uma coisa certa E não tinha consciência De que era uma coisa certa Ainda tinha dúvidas Sim Isso é normal Quanto é uma coisa que eu fiz É isso é normal Mas é bom pra vocês Terem a certeza né Sim Dá um certo alívio Sim E dá uma certa Vamos dizer assim É Firmeza no que Você começa A se abrir pra esse Pra essa questão Do sentir Foi o que? Foi sentido? Foi intuído? Foi guiado? Né? Mais ou menos assim Que você tá falando? Sim E aí você seguiu Você acreditou Você foi Deixou levar Dá uma certa Firmeza nisso Sim Você se sente aliviado Você acredita Você fala assim Caramba É assim É isso E aí você começa A ficar mais atento Mais lúcido Verdade E a tendência disso É o que? É melhorar A prática leva A maestria A maestria Sim Engraçado como é que Ultimamente as coisas Têm acontecido Tão dessa forma Tanto pra mim Quanto pra algumas Pessoas que são Do meu convívio E Dessas conversas Que nós temos Seu Caveira O O Eu já vou perguntar Mas eu já sei a resposta O Fala Fala que pode ajudar os outros Sim É Dessas conversas Que nós temos O senhor já consegue Ter a percepção Eu já perguntei isso Uma vez Mas eu vou perguntar De outra forma O senhor já consegue Ter a percepção Dos frutos gerados Dessa conversa Sim Pra algumas pessoas Até o nível Onde eu alcanço Né Mas sim Consigo ter um pouquinho Sim Graças Graças Consigo sim Apesar que é uma conversa Que muitos não vão gostar Porque quem se ofende É o ego Sim Qualquer um Que se aproveite De dogmas Que se aproveite De certas situações Vai querer continuar É O cara que já está Em cima do Moro E Que nem você sentiu Aí agora Caramba Eu senti Né O sentimento Porque sem querer Sem saber Eu fiz o certo Sim Alguns estão assim Agora vai falar Caramba É isso que eu estou sentindo Cara Porque O coração fala Para vocês mudarem O tempo todo Vocês ficam lutando Está no momento De enfrentar A si mesmo Não existe O outro fora O inimigo As coisas não É com você É mesmo Você é mesmo Criam As demandas De vocês Está na hora Já passou Já passou da hora Não for por bem Vai por mal É verdade E se ir por mal Às vezes não é muito bom É coisa mesmo Isso A gente tem que bater De frente Nessas crenças Nesses dogmas Nós Somos universalistas Nós somos espíritos Nós não temos religião Verdade Se Alguém Quiser abrir Uma casa De um banda Igual uma casa Um centro espírita Só com uma fotinho De Jesus Ela vai funcionar Do mesmo jeito Só que aí O que é que acontece Vocês tem muita Bengala mental Aí tem que ter Certos elementos Funcionam Também Material Espiritual Funciona Também Mas às vezes Uma pedra Que caiba na palma Da mão de vocês Dá Mais resultado Do que Três metros De oferenda Mas mais de Um metro Está entendendo Sim senhor Certas coisas Vão ser necessárias Sim Vão Como Até algumas Proteções E ajuda Na limpeza Porque o povo Que vai Para dentro De centro de um banda Vai carregado Pela história Que eu falei Já vão Imantando nele Quem pode Está indo Meu irmão Leva logo Uns três Quatro Faz a caridade Aí Dependendo Do médio Leva até Uns vinte Chega no centro Cheio de Dona As costas Na região Dos plexos Abaixo Aqui Solar Do Ombilical Doendo Não sabe por que Tem uns trinta Agarrado Agarrado Emantado Nele Aí depois Sai levinho Rindo Para a criança Porque na verdade É uma criança Sem conhecimento Ali Que está aprendendo Então Tudo que você Perguntar Eu vou falar sim E não Por que Porque A minha função É Confrontar A crença De vocês Mesmo É botar vocês Para pensar Botar para vocês Para ficar com raiva Acender Sem uma faísca Que vai tacar fogo Aí dentro de vocês Queimar essa palha Aí Para vocês acharem Agulha Separar o joio do trigo Parar de se enganar Essa é a minha função Laroiê Seu Caveira Graças a Deus Seu Caveira Como eu costumo fazer Para encerrar O trabalho Tem alguma coisa Que o senhor Queira falar Que eu não tenha comentado Não Não É Não tem mais Pergunta não 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 As perguntas Que Que foram feitas O senhor Já respondeu É Elas E até mesmo O que O que As formas Que eles não souberam Colocar corretamente Aqui Foram respondidas Pelo que eu pude entender Sim É A gente dá um jeito Não 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 Tá bom Você vai falar Da uns pouquinho Porque Coisas que eu falei Também Geram certa polêmica Por causa dos erros Que não se Se tomam jeito Na verdade Vamos dizer assim Isso é verdade Então Eu posso dar Finalização A A A gravação Do programa O senhor Quer fazer alguma Consideração final Alguma coisa assim É Eu vou falar Odissei Escutem O seu coração Esse chamado Que é um Bandatei Que muitos Tiveram Muitos estão Tendo Façam parte Sim Aprendam Questionem Certas coisas Procurem As casas sérias Contradição Aprendam O melhor que puder Lá Deixa a coisa Ser levada Evitem os excessos Permitam Suas entidades Trabalhar Porque Acaba se criando Um padrão Na mente Né moço É verdade Aí Entra uma parte Do animismo Também Influenciando nisso O animismo É no físico Também Ou seja O caboclo Tem que vir Dar um berro E atirar uma flecha A pessoa Se pega Alguém Não Não precisa Não Não precisa Não Não precisa Não Porque até Quando Vocês vão Falar assim Ah mas Exu Bota pra fora O que o cara Tem De melhorar Então Tomem vergonha Na cara Vai ficar Dez anos Dentro desse terreiro Recebendo uma padilha E xingando Palavrão Chamando a consulente De filha Daquilo Toma velô na cara Então Na primeira Logo Opa Calma aí Caramba É moço A gente ensina Cê não aprende Tem mais muito que falar Não Vamos Encerrar aí Também Já tem bastante coisa Tem muito tempo O negocinho Tá rodando Aí O relógio Agradecer Vocês aí Mais uma vez Pergunta mesmo Questionem aí Caveira também Que A gente acaba Chegando no acordo Que é conversando Que se entende Vocês vão se entender E aí Vocês vão avaliar Vocês são livres Vocês vão se avaliar E vão ver Calma aí É Lembra que eu falei Das crenças Das que são prejudiciais E as que não são Como O caso da senhora Que eu citei Ou do filho de santo Que Trouxe de berço De família Algum tipo de crença Certo Que os orixás São atemporais Não são como nós Eles não precisam De um espelho De uma machada Mas se você der Eles vão entender De acordo com o seu sentimento Com a sua intenção Porque em um estado Algum é um santo E no outro estado É outro santo E aí Como eu falei As cores da guia Lembra? Lembro Na nação é uma cor Na umbanda é outra E aí São diferentes São coisas que vocês Têm que pensar O que é orixá Na minha vida Antes de querer saber O que que é orixá Fala assim O que é orixá Na minha vida Qual é a minha ligação Com eles É a mesma Com o que os Católicos Têm com o seu Deus Faz isso Ou Eu não vou mais à missa Não, não é assim não Não é assim não Bom Seu Caveira Graças a Deus Por mais essa conversa Muito obrigado Sim, sim Acho que Agradecendo Obrigado A todos os irmãos Que escutaram Essa conversa Eu espero que tenha sido Para vocês Tão bom E esclarecedor Quanto foi para mim Então eu peço Para vocês Que fiquem na paz Uma semana Excelente Para todos E muito axé Eu vou te ver A CIDADE NO BRASIL